Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Sofisa Direto investimentos a partir de uma moedinha um real você já pode fazer investimentos no Sofisa e tá uma onda danada de investimentos por isso eu trouxe o vídeo pra vocês hoje pra vocês não errarem na hora de fazer os seus investimentos e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente que beleza você com um real já poder fazer investimentos no seu banco e no banco digital do Sofisa você pode a partir de um real e você coloca o seu dinheirinho pra render, tá certo? eu vou mostrar pra vocês como que faz pra você colocar um real em investimentos no aplicativo do Sofisa vou mostrar também pra vocês como usar o cartão do Sofisa na maquininha tá? então eu vou usar o cartão na maquininha pra vocês saberem usar esta modalidade de cartão também gente, quando você abre a conta no aplicativo do Sofisa de cara, na tela principal você já vê aí vários pop-ups mostrando os investimentos quando você abre a conta do Sofisa na tela principal você já vê aí a conta corrente e investimentos, tá bom? clicando no menu você tá vendo aí que tem meu Sofisa, minha rota financeira, minha conta o saque especial é pra quem tem investimentos aí tem uma taxa de R$2,99 ao mês vinculado aos seus investimentos, tá? lógico, tem uma análise de crédito então eles têm essa linha de crédito pessoal com investimentos também, tá bom? o cartão Sofisa, você pede ele, vai chegar na sua casa você pode usar limites diários no cartão de R$5.000, tá? então você pode gastar aí R$5.000 com o seu cartão do Sofisa, tá bom? gente, eu vou usar a maquininha, a Smart, a moderninha da PagSeguro que é minha companheira aqui no canal, sempre eu uso ela, né? e vou usar então o cartão do Sofisa na modalidade crédito então eu vou colocar ele aqui, vocês estão vendo ele já aqui inserido com o chip que ele não tem ainda a tecnologia contactless e vou digitar a minha senha, tá bom? então vou fazer aqui a operação, vocês podem ver aqui, ó e o cartão você pode ligar e desligar no seu aplicativo, tá? então vocês estão vendo que aprovou, logicamente que aprovou tá aqui, ó, eu vou tirar funciona desta forma na modalidade crédito pré-pago ele vê a maquininha, ela volta pra cá e o cartão volta pra cá e o cartão volta pra cá pra gente poder continuar as ilustrações da conta do Sofisa Direto bem, vocês cliquem aí em investimentos vocês vão ver CDBs, LCIs e LCAs, tá? aí tem várias modalidades de crédito várias modalidades de empréstimo CDBs max, CDBs pós-fixados CDBs com liquidez diária vamos clicar em CDBs com liquidez diária que tá 100% do CDI, tá? e aí você pode colocar a partir de R$1,00 olha aí embaixo ali a aplicação inicial mínima, R$1,00, tá? você pode colocar e clicar em continuar tá bom? então, esta é uma das modalidades se eu clicar em CDB max 104 do CDI também R$1,00 a modalidade aqui é 180 dias, tá? mas também você pode aplicar com 104 do CDI 3 meses 105 do CDI vamos lá também clicar pra ver se tem R$1,00 tem também a aplicação mínima de R$1,00, tá? olha aqui pra um ano CDBs com 111 do CDI também mínima de R$1,00, tá? e assim vai então você vai procurando aqui eles tem várias aplicações com o valor mínimo de R$1,00, tá? eu nunca tinha visto, por exemplo, LCI com aplicação mínima de R$1,00 os grandes bancos exigem geralmente R$25.000, R$30.000,00 e aqui no Sofisa LCIs e LCAs a partir de R$1,00 você já pode fazer, tá? LCAs com 96 do CDI tá acima do normal dos grandes bancos 100% do CDI em uma LCA está superior aos grandes bancos então está ótimo aqui os investimentos CDBs prefixados vocês observam aqui em 6 meses a rentabilidade foi de R$5,55 ao ano pra 9 meses a mesma coisa e pra um ano R$5,7 ao ano, tá? então eles demonstram aqui também quais são as rentabilidades os fundos e aí você tem vários aqui a partir de R$500,00 R$6,62 nos últimos 12 meses R$6,99 R$8,81 e assim você vai procurando aqui olha esse que legal aqui o GTI de Mona Brasil FIA tá dando aqui R$1.000 aplicação mínima tá? mais de 47,5% nos últimos 12 meses porém aqui são ações de alto risco, tá? mas observa no gráfico aí que vocês estão vendo GTI de Mona Brasil é a situação que mostra nos últimos 12 meses aqui então quem tem dinheiro aqui aplicado lógico o grau é alto risco mas vocês observam imagina se desce 47% aqui sobre um investimento muito alto que você tem aqui aplicado imagina então a galera vai ganhando dinheiro que nem água, né? mas é alto risco lembrando assim, tá? taxa de administração desse investimento é de 2% ao ano, tá? e aí na conta do Sofisa já aproveitando vocês podem fazer saque especial no caso já falei cartão direto Sofisa investimentos pagamento depósito indique ganho empréstimo segurança e atendimento do Sofisa online aí pra vocês e atendimento do Sofisa tá bom? esta é minha conta digital de Sofisa eu uso ela sim tenho meus investimentos ali aplicado conforme eu estou mostrando ela do vídeo eu faço pra testar pra vocês pra vocês saberem como que tá funcionando aí, tá bom? pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje meu amigo Roberto de Oliveira um grande abraço Natan Esdras um grande abraço pra você também Eric Santos oficial um grande abraço Vanessa da Silva um grande abraço minha amiga Shirley de Oliveira um grande abraço Danilo Terra um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus